Então a SOP, que é a síndrome do ovário policístico ou síndrome do ovário micropolicístico, é um distúrbio endócrino, tá? Então é uma síndrome que inclui várias alterações hormonais e o mais comum que ficou caracterizado foi por essa história do ovário cheio de cisto, né? E muita gente hoje correlaciona a síndrome do ovário policístico com o ovário com cistos, mas não é bem por aí. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente consegue até ter um diagnóstico sem ter o cisto no ovário, tá? Mas antes, vamos falar assim, quais são os sintomas mais comuns? Tô vendo só vocês acenando aí. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, gente, peraí. Pronto. Então, quais são os sintomas mais comuns que a gente pode pensar em alguma síndrome do ovário policístico, né? Principalmente, o que as mulheres se queixam é de acne, então espinha, pele oleosa, excesso de pelo no rosto, então pelos no corpo, na verdade. Então, o esotismo que a gente chama, que são pelos que podem ter aqui na região do bigode, da barba, pelos que habitualmente nas mulheres não aparecem, tá? Irregularidade menstrual. Então, podem ter meses que a mulher não vai menstruar ou ela pode menstruar duas vezes no mês, ficar três meses sem menstruar. Então, essa irregularidade menstrual também é bem característica e é o que faz muitas mulheres procurarem ajuda, tá? Então, os principais sintomas realmente são espinha, pele oleosa, pelos em locais que habitualmente não teriam, irregularidade menstrual e ganho de peso, tá? Então, a síndrome, ela envolve algumas alterações hormonais. Dentre elas, a gente tem um aumento importante da testosterona e outros hormônios androgênicos. Então, o ovário da mulher começa a produzir mais hormônio, mais testosterona do que habitualmente seria o normal de produzir. E além do ovário, ainda tem as adrenais que produzem também mais hormônios androgênicos, que são os hormônios que dão esses sintomas aí de acne, de pelos, pelo rosto, tá? Que podem dar esses sintomas que normalmente as mulheres se queixam mais. Além disso, tem a resistência à insulina, que é como se fosse uma pré-diabetes. Então, essa resistência à insulina favorece o ganho de peso, favorece o risco de doenças como infarto, AVC, diabetes, tá? Aumenta os riscos das doenças cardiovasculares, tá? Além da resistência à insulina e o aumento da testosterona... Até anotei aqui o que eu queria falar pra vocês... É a questão da... Da menorréia, que pode ser por esse excesso de produção de hormônios masculinos, tá? Mas o que mais realmente faz as mulheres se preocuparem é essa questão do pelo e da acne, tá? Então, é isso que normalmente procura, que as pessoas procuram mais. E aí, como é que dá um diagnóstico? Muita gente fala assim, ah, eu não tenho cisto no ovário. Eu tenho uma doença ou não tenho? Ah, não. Eu tenho cisto no ovário. Eu tenho ou não tenho uma doença? Então, eu tenho um artigo que fala muito que deveria mudar, inclusive, o nome de síndrome do ovário policístico para síndrome reprodutiva metabólica. Então, é uma síndrome que altera toda a parte hormonal, principalmente dos hormônios reprodutivos, tá? Além da insulina, que também vai atrapalhar. Então, ela é muito mais do que só cistos nos ovários. Então, por exemplo, você pode ter cisto nos seus ovários e você não ter síndrome do ovário policístico. Assim como você pode ter, não ter o cisto no ovário e ter a síndrome de ovário policístico, tá? Então, existem os principais, existem os critérios de Rotterdam, que falam de três critérios. Você precisa preencher pelo menos dois critérios. Quais são esses três critérios? Um são os cistos no ovário, que não necessariamente você precisa ter, como os outros três, né? Um cisto no ovário. O outro, o hiperandrogenismo, que é o aumento desses hormônios sexuais que você pode ter como sintomas. O ar, as espinhas, o excesso de pelo. E no exame de sangue, a gente consegue detectar um aumento de testosterona, ou um aumento de deidrotestosterona, ou um aumento da 17-hidroxiprogesterona, ou da androstenediona, são hormônios, ou diminuição do SHBG, então isso é a nível laboratorial, tá? E a falta de menstruação, ou a pouca menstruação, que a gente chama de amenorréia ou oligomenorréia. Então, são esses três critérios, e você precisa preencher dois desses critérios, tá? E o que que acontece? Muita gente, qual é o período mais frequente da síndrome do ovário policístico? A partir dos 15 anos, né? Então, quando a gente começa a ter aquele boom hormonal, quando a gente começa a fazer funcionar o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise ovário. Então, aquele eixo, quando ele começa a funcionar de hormônios, a partir dos 15 anos, é quando muitas meninas têm um diagnóstico, muitas vezes, errôneo, de síndrome do ovário policístico. E aí, essas meninas começam, desde cedo, a utilizar os anticoncepcionais hormonais, tá? E aí, a gente precisa entender... Que o diagnóstico, ele não é tão fácil de ser dado, por ser uma síndrome, né? Então, engloba vários sintomas. E é importante, sempre, antes, identificar e descartar outras causas. O que tem acontecido é que as meninas entram na adolescência, vem aquele boom hormonal, elas vão ter, naturalmente, uma irregularidade menstrual, vão ter, naturalmente, acne, e são erroneamente diagnosticadas com síndrome do ovário policístico, tá? E, muitas vezes, elas podem até apresentar cisto no ovário pelo aumento da produção hormonal, que é muito característico da adolescência. Então, na adolescência, é normal que isso aconteça no início, né? E isso, a tendência é regularizar, e aí entra a questão da dieta, atividade física, que eu vou falar um pouco. Mas, muitos são diagnosticados erroneamente e já é iniciado o anticoncepcional hormonal. E aí, é o que começa a grande sacada de tratar a causa do problema. Então, assim, eu recebi muitas dúvidas de pessoas dizendo anticoncepcional é a cura, é o tratamento? Então, assim, síndrome do ovário policístico não tem cura, tá? Ele tem controle, é uma doença que a gente consegue controlar. E anticoncepcional não trata síndrome do ovário policístico, tá? Porque o que que acontece? O anticoncepcional, ele alivia os sintomas, né? Porque ele vai fazer um bloqueio hormonal, então ele vai aliviar os seus sintomas, mas ele não tá tratando a causa. Então, qual o primeiro tratamento que a gente pensa pra síndrome do ovário policístico? A primeira escolha é mudança de estilo de vida. Então, é uma doença, é uma síndrome que muitas vezes só com dieta você já consegue ter regularidade menstrual, ovulação, tá? Então, é básico, antes de tudo, a gente começar a mudança alimentar. Tirar os lixos da dieta, tirar todos os carboidratos refinados, tá? E isso é fundamental antes de qualquer diagnóstico, tá? Além da prática da atividade física. Se você trata a resistência à insulina, você já tem uma melhora importante nos seus sintomas da síndrome do ovário policístico. E como seria uma alimentação pra síndrome do ovário policístico, né? Uma alimentação que não aumente a insulina, baixa em carboidrato, tá? Então, se você muda o estilo de vida, melhora uma alimentação, inicia a prática de atividade física, você com certeza, se você não tiver uma síndrome do ovário policístico muito grave, você com certeza vai ter melhora dos seus sintomas. E aí, o que acontece, infelizmente, é que o anticoncepcional é iniciado na adolescência, para de ter os sintomas e acha que trata, mas muitas vezes a mulher, quando para o anticoncepcional, ela não consegue engravidar e aí ela tem que fazer tratamento pra induzir a ovulação pra engravidar. Ou seja, ela não tratou o problema. Se ela para o anticoncepcional, ela volta a ter todos os sintomas e volta com tudo isso, porque não foi tratada a base do problema. Pelo contrário, se a gente sabe hoje em dia que a síndrome do ovário policístico tem relação com resistência à insulina, o anticoncepcional, ele piora a resistência à insulina, inclusive aumenta o risco de diabetes, tá? Então, anticoncepcional não é o tratamento, ele faz controle dos sintomas. O tratamento básico e primordial é mudança de estilo de vida. A alimentação é 100%, praticamente, tá? Alimentação e atividade física. A alimentação e atividade física, se você não muda o estilo de vida, você pode usar o anticoncepcional, pode usar a metformina pra regular a insulina e ainda assim você não vai ter melhora dos seus sintomas, tá? E aí, ainda voltando à questão do anticoncepcional. A síndrome do ovário policístico, ela é bem caracterizada por também a gente ter um aumento... A gente fala que é uma síndrome estrônica, então ela tem um aumento importante nos estrogênios. E aí, quando você usa um anticoncepcional, o anticoncepcional, ele tem um estrógeno. O estrógeno, pra vocês terem noção, ele é aproximadamente umas 20 vezes mais potente que o estrogênio. O estrógeno é o hormônio que a gente produz, natural. E o estrógeno é o que tá lá naquela pílulazinha de anticoncepcional. Então, às vezes, tem gente que fala assim, ah, mas a dose que eu tomo é muito pequena. É muito pequena porque ele é muito potente. Então, a dose é pequena porque a potência dele é tão alta, é tão alta, que ele precisa só de doses pequenas pra fazer efeito. Então, aquela bomba de estrógeno que você aumenta ali, aumenta ainda mais o risco de todas as doenças. Então, um tratamento que a gente precisa fazer é melhorar essa parte hormonal, principalmente de insulina, de testosterona, que a gente faz isso muito com a nossa alimentação. Uma outra opção pra entrar no lugar do anticoncepcional é o uso da progesterona, que é um hormônio, só que a gente não utiliza em forma de hormônio sintético. A gente consegue fazer a progesterona micronizada, tá? Então, a gente pode usar entre 10 a 14 dias do ciclo menstrual a progesterona para tratamento da síndrome do avário policístico. Pode regularizar a menstruação pra auxiliar pra ter ciclos possivelmente ovulatórios. Então, é muito característico de mulheres que têm síndrome do avário policístico a anovulação. Então, ela não ovular, tá? E aí dificultar a gravidez, que foi uma pergunta muito frequente. Se você não trata a síndrome do avário policístico, sim, pode dificultar a gravidez, porque você não cicla, não faz ciclagem hormonal, você pode não ovular, tá? E essa falta de ovulação faz com que você tenha dificuldade em engravidar, certo? E além da progesterona, existem outros suplementos que a gente pode utilizar no tratamento da síndrome do avário policístico pra conduzir esse tipo de paciente que envolve várias doenças ao mesmo tempo, várias alterações ao mesmo tempo. E vou citar algumas mais, só pra vocês terem noção. Vitamina D, a gente tem muito estudo falando da vitamina D na síndrome do avário policístico. Ômega 3, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, folato, inositol, mil inositol. A gente tem estudos aí surgindo o tempo inteiro falando dos benefícios na síndrome do avário policístico. Medicações que auxiliem e melhorem a resistência à insulina também vão melhorar. Assim como existe medicação que a gente pode utilizar, metformina é uma dessas, que ela é bem utilizada em síndrome do avário policístico. E muitas vezes, aliada a uma dieta e exercício físico, você já tem praticamente controle de todos os sintomas da sua síndrome. Só pra vocês terem noção, como na síndrome do avário policístico é realmente grave a questão da resistência à insulina e do aumento da testosterona, que mulheres que têm síndrome do avário policístico, elas têm quatro vezes mais chances de ter diabetes. E elas ainda têm duas vezes mais chances de ter diabetes gestacional, tá? E mulheres que têm síndrome do avário policístico, quando engravidam, elas ainda têm diversos riscos aumentados na gravidez. Então, aumento de parto prematuro, de aborto. Então, todos esses riscos são por conta da síndrome, pra vocês entenderem a gravidade da doença. Não é tomar anticoncepcional que vai tratar. O básico, como eu falei pra vocês desde o início, que eu já comecei falando sobre isso, é tratar a base do problema, né? É tratar a base da síndrome. É uma síndrome que tem cunho genético e cunho epigenético. O que é epigenético? É o que a gente faz com os nossos genes. É a expressão que a gente dá pra esses genes. Então, se você tem a genética para diabetes, mas você segue um estilo de vida bacana, você pratica atividade física, você pode silenciar aquele gene. Então, a síndrome do avário policístico, ela tem origem genética e epigenética, tá? Então, é algo que a gente pode sim estar tentando prevenir. E aí, voltando pra alimentação, certo? Então, se a gente fala numa dieta, numa síndrome que tem resistência à insulina, o que significa isso? Significa que os receptores do corpo, que é como se fosse a fechadura, não conseguem, não aguentam mais se ligar à insulina. E aí, promovem uma resistência à insulina, tá? Se tem essa resistência à insulina que favorece ainda mais a produção de testosterona pelo ovário, e a irregularidade menstrual, e acne, e aí vai toda aquela bola de neve, a dieta que você precisa fazer é uma dieta que deixa a sua insulina baixa. Então, é básico você fazer uma dieta eliminando os carboidratos simples. Pão, macarrão, massa, açúcar, doce, farinha em geral. Então, de preferência, uma alimentação low carb ou até uma alimentação cetogênica, tá? Então, a gente tem muita melhora de quadro de síndrome do avário policístico e de entometriose com dietas cetogênicas e dieta low carb, tá? Então, baixar a insulina nesses casos é interessantíssimo, tá? Deixa eu ver se eu falei só pra falhar as dúvidas de vocês. Respondi todas as dúvidas, quase todas. Tinha muitas dúvidas específicas, então não dava pra responder, tá? Mas eu quis dar uma geral. A síndrome do avário policístico é uma síndrome complexa, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa do médico, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, tá? Então, é importantíssimo. Não é só, vem cá, usa o anticoncepcional e quando você quiser engravidar, eu induzo sua ovulação, toma um colomidizinho. Não é por aí, tá? Então, não dá pra gente simplesmente usar a medicação, que é o anticoncepcional, pra melhorar os sintomas, depois induz a ovulação pra engravidar. Não é por aí. Existem outras formas da gente conseguir tratar a síndrome do avário policístico ou pelo menos conduzir, porque como a gente falou, não tem cura, né? Tem controle. Então, existem sim suplementos e estilo de vida que é básico pra gente melhorar todos esses sintomas. Eu tô vendo só aqui umas dúvidas, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não, a maioria eu já respondi aqui. Então, o ideal é essa questão do tratamento, tá? Multidisciplinar, quando a gente fala em síndrome do avário policístico, e entender que a alimentação é base, é básico pra síndrome do avário policístico e a atividade física também entra. Aeróbico, musculação, HIIT, atividade de resistência, tudo que aumenta músculo vai melhorar a resistência à insulina e tudo que melhora o teu batimento cardíaco, frequência cardíaca, melhora a tua resistência cardiovascular, também vai diminuir tuas produções de citocinas inflamatórias, que também é muito comum em quem tem síndrome do avário policístico. Tá bom? Hoje eu tentei falar um pouquinho mais rápido. É bem complexo. Isso aqui dá tema pra muitas lives. A gente pode, eu posso depois segmentar, tá? Falando, por exemplo, síndrome do avário policístico e gravidez, síndrome do avário policístico e desconcepcional, síndrome do avário policístico e metformina, e, enfim, e diabetes, e câncer de endométrio, tá? Então tem muita coisa que a gente pode aqui segmentar desse assunto. Mas acho que deu pra dar uma geral pra vocês, pra vocês entenderem um pouco sobre como funciona a síndrome. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, por favor, deixem lá naquele último post que eu coloquei sobre a live, porque aí eu pego aquelas suas dúvidas e tento responder aqui à medida que os dias forem passando, nos stories ou então nos próximos lives. Tá bom? Beijo. Gente, boa noite. Dormam cedo, tá? Acho que vocês têm que sair da live direto pra dormir.